Vem visitar minha casa aí ó, já botei minhas tralhas que eu trouxe de Itapema, mas tá tudo vazio aí o meu quarto, ali onde eu deixava meus livros, era meu escritório, vocês estão ligados né mano, faz só 4 meses que eu me mudei E nem o boné, eu nem tinha reparado esse boné da Growth aqui ó, que tinha pegado que boa, daí eu botei que boa em tudo né, já tinha estragado pra ver se pegava pelo menos uma coloração Irmão, eu vou usar ele agora, tá ligado né, já vou usar ele no vídeo mano, meninada hoje é dia das mães, vim visitar aqui a mãe e o pai e comemorar né, junto, subir lá em cima e vou explicar como é que vai ser esse vlog de hoje Eu tô gravando um pouco tarde hoje, tinha mó sol, hoje o dia tava mó bonito, só que eu tava sem vontade, eu tava preguiçoso, aí eu fiz 2 litros de café Mas eu acho que eu bebi 1 litro mano, fiquei bebendo enquanto eu tava no computador jogando, tava jogando LOL, joguinho pra estressar cara Eu já vim estressado aqui pra gravar, já conversei ali com a minha prima, com a minha mãe, já dei uma aliviada Cara, hoje ó, eu vou só fazer umas brincadeiras aqui na barra de calistenia, vou tentar fazer handstand nas paralelas, já vamos descendo lá Vou fazer umas handstand na paralela, fiz um movimento ali que eu não fazia 2 anos, que é o muscle up e aí pula por cima da barra E já pega na barra de novo, só que daí você fica ao contrário, eu não sei o nome desse movimento, mas eu vou mostrar pra vocês E a ideia do vídeo de hoje vai ser isso mano, vai ser brincar um pouquinho na barra, conversar com vocês Tá a mãe, minha prima aqui também ó, já vai aparecer no Youtube já, fala oi Oi Ai que meiga E bora, já vou lançar aqui o que eu tava fazendo agora há pouco Que como faz muito tempo o cara pode se machucar né, mas não me machuquei cara, fui feliz Já vou lançar aqui na lata já Como eu tô gravando com o celular, eu venho aqui na televisão, coloco música E eu tô com o meu fone de ouvido aqui conectado e tem área que tipo assim, não dá 10 metros daqui lá no parquinho né O parquinho é ali ó, deixa eu focar As barras dos parquinhos são aqui, a TV aqui conectado O celular eu tô gravando, então não tem como usar E agora, depois que eu fiz esse movimento arriscado, eu quero ver quantos muscle ups que eu faço Eu vou tentar pegar e colocar a munhequeira e pozinho de magnésio Eu tenho um saquinho ali com pozinho de magnésio da ProShalk e aí dá mais gripe Vamos tentar, eu fazendo 6 tá bom Eu tenho dois tipos de magnésio, esse em pó, que aí você bate e passa na mão E eu tenho um gel, esse em gel é esse que eu botei na minha mão aqui ó É só botar assim, aí ele vai secando e vai ficando branco assim ó Aí vai dar pegada pra mim poder fazer os muscle ups Fé que sai uns 8 né Fonezão aqui, fone tá on O helicóptero vai observar o Zack fazendo muscle ups, mas olha Meu que feio cara Aí já começou a ficar feio, aí já vamos parar Meu, a barra tirou tudo A barra tirou todo o magnésio Cara, foi os muscle ups, acho que foi os muscle ups mais feios que tu já viu na tua vida Cara, desculpa, mas tem muito tempo que eu não treino Calistenia Vou melhorar, tá horrível isso aqui Eu vou descansar pra tentar fazer um sem o balanço, sem o swing Porque eu tô leve, eu perdi peso E aí eu acho que vou fazer um bem bonitão, vamos ver Já deu uma escurecida legal aqui Família tava aqui trocando ideia, daí cara, é assim né Eu fico pouco tempo aqui em Blumenau quando eu venho Quero vir dia 1 pra assistir a competição do Lu, porque ele vai competir na Rivage E aí ficar mais tempo aqui Mas como eu venho ultimamente, fico pouco tempo aí Eu fico trocando ideia com a família E é isso cara, vai escurecer e eu não vou terminar de fazer as brincadeiras aqui Agora é o muscle up O muscle up mais limpo que eu já fiz na minha vida Eu vou dar minha alma pra fazer um bonito Se liga, vamos ver se eu supero minhas expectativas Vamos ver se vai dar boa Sem roubar Vocês vão ver na minha perna Caralho, moleque O pai é zica Outra coisa que eu preciso Preciso fazer nesse vídeo aqui Handstand nessa paralela aqui Eu tenho muito medo de fazer Porque eu voltei há pouco tempo a treinar nos paraletes da Corned Inclusive, gurizada, se vocês querem qualquer equipamento de calistenia Clica no link da descrição Onde vai estar escrito Loja Corned Lá vocês encontram todos esses equipamentos assim quase que existem de calistenia Paralete Munhequeira Tem barra de porta, barra de parede Aquela separa a fusa na parede Tem paralela alta Tem elástico Que é o Superband Munhequeira Eu acho que já Mano, dá uma olhadinha Entra Vamos ver se eu É porque eu tô mais leve também, né? Vamos ver se sai Deixa eu ver se tá enquadrado Tá Opa Agora vai Mas olha se não vai Mas olha, cara Aqui é nóis Aqui é nóis Lendário como sempre, porra Não tem É ele, é ele É ele É ele Mano, eu superei muito minha expectativa hoje Muito Mandei Pulando a barra, né? No meio do muscle up ali Coisa que eu não fazia há muito tempo Handstand na paralela alta Oito muscle up Eu acho que foi oito roubado, mas beleza Fiz muscle up sem roubar Sem fazer coisa com a perna Meio tortinho, mas saiu Cara, é isso, cara Olha o pump Olha o pump Olha isso Olha isso aqui Mano Olha o peitoral Que que é isso, cara? Oh my goodness Ô, louco Olha isso Olha isso Meninada, tá vendo essa Essa regata canelada aqui? Link na descrição, tá? Tá rolando promoção lá na Infinity Você leva três dessa Por cento e nove reais Aproveita Corre Mas não é o foco Isso aqui agora não Cara, só não liga Na bagunça Que eu fiz em cima da mesa Aqui, minhas roupas Cara, tá vendo esse fone de ouvido aqui? É o que eu tava usando agora pra treinar Ele é um fone de ouvido gamer Tá? Eu divulguei bastante lá no meu Instagram E esse Vai ser o presente da minha mãe Porque tá pra chegar ainda Então eu vim aqui Comemorar o dia das mães com ela Hoje é domingo, né? Dia das mães E não trouxe nenhum presente Nem nada Porque tá chegando ainda o fone dela E quando chegar Ela vai gostar muito Porque é um fone de ouvido Ela tá precisando de um desses Tem um tempo Tem um bom tempo que ela precisa E ela vem pedindo Já tem mais de um ano Que ela vem pedindo fone Meio emprestado Quando eu morava aqui O meu irmão perdeu Quebrou um fone de ouvido O bluetooth Ela ficou maluca Porque ela queria um Então tá chegando dela Eu já peguei E assim, cara Já aproveitar o engate Que o presente dela Tá chegando Que é um fone de ouvido Eu vou dar um branquinho, né? Tem o branco E tem o preto Cara, esse fone aqui Na Infinity Ele custa 159 reais E ele caiu numa promoção E tá custando 109 reais E o frete É grátis pro Brasil inteiro Acho que deu pra entender, né? Link na descrição Ou no comentário fixado E cara Eu gravei muito hoje Pro meu Instagram No Stories Essas historinhas lá, né? Que você pode ver ali Que fica 24 horas Depois é arquivado Muita coisa Muita resenha Hoje aqui em casa Cara, se tu gosta de mim Não me segue no Instagram Você tá perdendo muito conteúdo, mano Muito conteúdo mesmo Porque aqui no YouTube Eu tô deixando de postar, cara Eu quero voltar Com uma frequência boa Só que como não tem um retorno Pra mim, né? Monetário Eu perco muito tempo E aí eu tô com outros projetos aí Na minha vida De trabalho mesmo Pra ter a minha renda, né? Porque agora eu tô morando sozinho também Então, cara Deixa o like Se inscreve Aqui nesse canal Deixa o like no vídeo Pro YouTube impulsionar E me ajudar A continuar produzindo conteúdo Sempre que mostrei a minha vida E cara, lá no Instagram Eu prego uma ideologia muito forte Pra você treinar Pra você estudar Pra gente evoluir junto Quem me acompanha Vai evoluir junto comigo, mano Daqui dois anos A gente vai se ver E vai trocar a maior ideia Quando a gente se encontrar Tá ligado? E bora fazer a diferença Na vida de todo mundo, mano Segue nós no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo É Zach Souza Que, cara Se você não me segue lá Você perde a maioria das coisas Que eu posto na internet Fechou? Esse foi o vídeo, mano Espero que tenha gostado Do vlogzinho aí Humilde Vlogzinho simples Vindo visitar a Family E é nóis Acho que hoje eu vou voltar Pra Itapema Marcha, meninada Tamo junto